É muito importante, a densidade não vai parar. Já não pode sobressair. Seguir para todos, eu não vou. Seguir para todos, eu não vou. É uma irmã, a irmã, a irmã da cidade, o catapó, o óculos ou a paróis? A irmã da mulher, a família, o catapó, a orquestra, tem que se limitar a uma certa densidade, a cor passabilidade. A irmã da violência está lá na embalagem, ele quer significar a importância do mundo, o que não vai abundar do mundo? Então é uma graça de densidade. O amor, o Senhor, o Senhor, ele vai amar, o Senhor, o amor, e o coração, a palavra, ela vai perguntar a obra de final, a palavra de qual é esse macio, ela vai estudar a outra densidade. Glória a Deus. Amém. 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 Amém.